E ainda falando sobre a saúde, um outro alerta após confirmar segundo caso de superfungo Pernambuco. Analisa outras suspeitas de infecção por Cândida Aures. Acompanhe com Fernando Martins. Pernambuco investiga mais dois casos de infecção pelo superfungo Cândida Aures. O segundo registro foi confirmado nesta quinta-feira e um terceiro está em análise. A Anvisa trata o caso como surto e explica que a expressão não abrange apenas grande quantidade de casos de uma doença contagiosa, mas o aparecimento de um novo micro-organismo. A agência diz que este é o terceiro surto no Brasil e representa uma séria ameaça à saúde pública. A Anvisa afirma que tem analisado casos suspeitos do fungo desde 2017, mas os primeiros só foram confirmados durante a pandemia de Covid-19. A agência está acompanhando as ações relacionadas ao surto, articulando-se com os envolvidos e apoiando as ações da Força-Tarefa Nacional. Pesquisadores apontam diversos fatores de risco para o surgimento de infecções por fungos, como diabetes, uso de múltiplos antibióticos, falência renal, uso de catéter venoso central e, no caso específico de Covid-19, o uso excessivo de corticosteroides em pacientes internados. O assessor técnico da Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde de Pernambuco, Jorge Dimec, diz que todos os cuidados estão sendo tomados para conter o surto. A reversão desse cenário, na verdade, ele faz parte de uma rotina já estabelecida há anos de controle de infecção hospitalar. Então, seja por esse fungo, seja por outros agentes multiresistentes, isso é uma vigilância em nível mundial, em que as nossas CCIHs e os núcleos de vigilância hospitalar estão inseridos, com a rotina de treinamento, com protocolos operacionais bem estabelecidos. E é isso que eles estão executando lá nas áreas do hospital, em que esse fungo foi identificado. O médico infectologista e chefe de triagem de doenças infecciosas da Universidade de Pernambuco, Felipe Prorasca, ajudou a identificar o novo surto do candida auris. Ele afirma que a maior preocupação é com os ambientes hospitalares. É um fungo de alta adaptabilidade, né? Então, ele é adaptável não só à resistência aos antifúndicos já existentes, mas também ele tem uma capacidade de se aderir a um ambiente muito grande. Então, altas temperaturas, uso de álcool e suas formulações e outras formas que são consideradas para limpeza de ambientes são insuficientes para poder tratá-lo. E isso é o que torna ele tão preocupante dentro de um contexto de um ambiente, porque ele pode se proliferar e pode acometer as pessoas, principalmente, que estão dentro do ambiente hospitalar e que apresentam algum grau de invasibilidade, com acessos venosos centrais, com intubações. Em todo o mundo, estima-se que infecções deste superfungo têm levado à morte de 30% a 60% dos pacientes.